E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, Thanos estala o dedo e a maioria dos heróis da Marvel vira pó, originalmente não seria daquele jeito, quer saber como seria? Eu te conto, eu sei, e ainda sei porque é que terminou daquela forma, agora se você está no Instagram, você nos segue e corre para o canal do Youtube, se você já está no Youtube, você já vai começar a saber tudo isso depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal e dá o teu like. Gente, Thanos junta todas as pedras na manopla, estala o dedo e boa parte da população mundial, ou melhor, universal vira pó. É cara, só que a cena não seria desse jeito e os irmãos russo revelaram agora há pouco que seria originalmente de uma outra forma. E por que mudou? Vou te contar, a cena que fez eles mudarem de ideia de um efeito para usar o efeito do pó, foi esta que está passando aqui do lado. O Peter Parker junto com o Tony Stark mudaram toda a história dos efeitos visuais, deixando a coisa mais dramática do que realmente seria. Os irmãos russo disseram que a ideia original era o seguinte, várias luzes no set e depois o efeito seria como se uma luz saísse de dentro mostrando a iluminação do interior do ser humano. Cada um possivelmente brilharia de uma maneira diferente, assim como as joias funcionam de uma maneira diferente e tem cada uma uma forma de, sei lá, de manifestar o seu poder de uma maneira diferente. Então essa seria a forma em que eles desapareceriam, virando luz de dentro para fora com algumas luzes no set. Quando eles gravaram com o Tom Holland e com o Robert Downey Jr. tiveram liberdade de improvisar no set, receberam as orientações, Ah, você vai ter que fazer isso, aquilo, aquilo, outro e você vai morrer. Aí o Tom Holland junto com o Robert Downey Jr. decidiu criar um pequeno texto naquele momento que virou a cena mais dramática do filme. Então os criadores, né, o pessoal na hora de fazer o efeito olharam aquilo ali e disseram, Poxa, velho, isso aqui está tão dramático que parece que ele está lutando para manter as partículas dele unidas, mas na realidade elas estão fazendo o oposto. Então, por isso que até ele demora um pouco mais para desintegrar do que alguns outros, porque ele está se mantendo unido ali pela vontade de não ir embora. Então, não é poeira, são pequenas partículas, poeira partícula, né, tá tudo bem. Mas é como se as partículas dele estivessem se separando de... Aí pronto, ele disse, vamos usar isso em todo mundo, vamos acabar com a história das luzes e vai ser desse jeito. E foi, e virou uma coisa muito dramática, muito simbólica, muito significativa, e que a gente está esperando que seja revertida nesse próximo filme, mas já foi avisado que outros morrerão. Quem será, meu Deus? Vamos esperar para a vida.